Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar de um assunto bem delicado e que eu demorei até algum tempo para falar tão as claras, porque é um assunto que exige muita atenção de vocês. E por que eu demorei um tempo? Mesmo porque assim, existe aquela questão de você ética, de você não querer falar no nome de outras instituições, não querer falar claramente algumas situações, até porque quando a gente faz esses conteúdos que a internet toda, a sociedade toda está à disposição, fica meio complicado da gente se desfazer de certas situações. Então a gente procura o equilíbrio de forma a auxiliar vocês da melhor forma possível. E por que que nesse momento agora esse assunto é tão delicado da gente tratar? Porque eu estou vendo que tem muitas pessoas que por causa de falta de informação acabam fazendo uma decisão errada e inclusive também tem uma própria campanha da CAPES que eu já tenho falado há algum tempo com relação a reconhecimento de cursos, de mestrado e de doutorado e que mesmo tendo essa campanha, mesmo a gente falando, eu percebo que tem muitas pessoas por ingenuidade se prejudicando, precisam fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado e devido ao fato dessa pós-graduação não ser reconhecida, acabam se prejudicando muito e muitas vezes tendo problemas de comportamentos psicológicos, porque quando você fala num curso de pós-graduação eu entendo que é um sonho de muitas pessoas e tem pessoas que realmente precisam fazer um mestrado, um doutorado para conseguir uma bonificação, para conseguir uma melhor qualificação e até mesmo um melhor salário. E existem algumas instituições que omitem, vejam bem, omitem e não mintem, tá? Omitem, que deixam de falar algumas situações, às vezes acabam por prometer uma coisa que é difícil de acontecer. Então, vamos lá e vamos falar desse tema de pós-graduação, da importância do reconhecimento pela CAPES do curso de pós-graduação. A nossa pergunta, na verdade é assim, eu vou usar uma pergunta como ponto de partida, tá? que levou a gente a decidir junto com outras realidades que a gente tem enfrentado ou tem visualizado. Então, eu usei uma pergunta como ponto de partida e vou entrar num assunto. para que um curso de pós-graduação, mestrado e doutorado, tá? Não pós-graduação livre, pós-graduação, estricto senso, que é aquela pós-graduação que faz parte da hierarquia acadêmica, que a gente chama de cátedra acadêmica. Então, veja, existe a pós-graduação lá para o senso, que é um outro mundo, e o que eu estou trazendo aqui para vocês, está falando exclusivamente de estricto senso. Também é pós-graduação, ou é a pós-graduação, que vai continuar a sua vida acadêmica, mestrado e depois doutorado. No Brasil, essa pós-graduação é reconhecida pela CAPES, assim como a graduação é reconhecida pelo MEC. Então, o Marcelo de Souza perguntou, mestrado reconhecido pela CAPES, qual a importância? Marcelo, se a CAPES não reconhece o programa de mestrado e de doutorado, o seu título oficialmente de mestre ou doutor não vai ser reconhecido no país. Algumas empresas podem lhe aceitar como mestre ou como doutor. Alguns podem reconhecer sua formação, por exemplo, de docente para docente, doutor é doutor, seja no Brasil, seja na Argentina, seja nos Estados Unidos. Isso é a minha posição. Porém, na legislação, para que o seu título de mestre possa ser reconhecido, para que seu título de doutor possa ser reconhecido em concurso público, de forma oficial, tem que ser reconhecido pela CAPES. Eu vou usar um exemplo aqui análogo para a gente tentar entender essa importância. Se você faz o curso de bacharel em ciências jurídicas, você é o quê? Você termina os cinco anos de direito e faz o curso de bacharel de ciências jurídicas. Você é um advogado? Não. Por que você não é um advogado? Por que? Para exercício da profissão da advocacia, é necessário que você faça uma prova da ordem e aí, com esse título de aprovado na prova da ordem, você passa a exercer a função de advogado. Enquanto isso, você vai ser um bacharel em ciências jurídicas, certo? Então, quase a mesma coisa, eu estou falando no sentido análogo. Se você faz um curso de mestre e esse curso, esse mestrado, não é reconhecido pela CAPES, você, não é que você deixou de ser mestre, assim, como o bacharel não é, não é, não é, não deixa de ser bacharel em direito, certo? Ele fez os cinco anos, ele se formou, ele é bacharel em direito. Se ele exerceu, se ele cumpriu todos aqueles créditos, se cumpriu todos os créditos. Mas, para ser advogado, tem que fazer a prova da ordem. A mesma coisa, tem que fazer, não, tem que passar na prova da ordem. Se você fizer um curso de mestrado ou doutorado e cumpriu todas as exigências, você não vai deixar de ser um mestre ou um doutor. Só que, a atuação como mestre, como doutor, depende exclusivamente desse mestrado e desse doutorado ser reconhecido pela CAPES no Brasil. Algumas empresas aceitam esses títulos de fora, principalmente as empresas internacionais. E aí que entra a grande questão. Se você quer exercer sua função de mestre, exercer sua função de doutor no Brasil, é necessário que a CAPES reconheça esse título. Como eu faço para saber se um programa é reconhecido pela CAPES? Diretamente no site. Se você for lá no site da CAPES, se você solicitar as informações, você vai ter acesso a todos os programas de todas as áreas reconhecidas no Brasil. Todos, não são de alguns. Todos os programas que têm mestrado e doutorado vigente no Brasil, seja profissional, seja acadêmico, a própria CAPES disponibiliza. A própria CAPES no site permite que você baixe essa planilha de programas no Excel, inclusive dizendo a nota desses programas. A nota é uma questão que só vai interferir para você no critério de bolsas, principalmente das instituições particulares, que você quer aquela isenção de taxa do valor, daí você vai entender mais ou menos quantas bolsas esse programa tem, de acordo com o potencial de nota dele. No entanto, o que interessa para a gente falar aqui, é que no Brasil, para exercício e reconhecimento do título de mestre ou do título de doutor de pós-graduação, é necessário que a CAPES reconheça. Existem algumas instituições. O Helder perguntou da Sneca. Várias pessoas falaram da Funíder. Uma pessoa perguntou da Iela, Iesla. Não são só essas, tá? Existem muitas instituições, muitas empresas que oferecem que você faça esse mestrado 100% EAD e o seu diploma sai por instituições, sai por nome de universidades da América Latina e em alguns casos até mesmo da Europa e dos Estados Unidos. Eu não estou falando que esses mestrados ou doutorados não valem, tá? Eu estou falando, nesse momento, que os mestrados oferecidos por essas instituições, eles não são reconhecidos pela CAPES. Por quê? Porque para você reconhecer, convalidar esses cursos, é necessário que haja parcerias entre organizações. E a própria CAPES disponibiliza essas parcerias. Então, por exemplo, a Universidade de Brasília, em um determinado curso, tem uma parceria com universidades de Portugal. Então, a pessoa faz aqui e faz lá em Portugal, viaja até Portugal, passa um tempo lá e quando volta para cá, o título de mestrado e doutorado sai por Portugal e pela Universidade de Brasília. É comum que as universidades tenham parcerias, até mesmo porque faz parte de uma proposta de internacionalização dos cursos. Porém, essas instituições, elas ofertam esses cursos, só que eles são válidos essencialmente lá. Você tem que ver se esses cursos, Helder e outras pessoas que estão fazendo, você vai ter que cumprir todas as grades e ver se na legislação atual, essa forma de você cumprir a grade, essa grade que você cumpre, vai ser passível de convalidação aqui no Brasil. Eu já ouvi casos de algumas pessoas que conseguem e outras pessoas que não conseguem. Aqui mesmo nos comentários, a gente tem relatos de pessoas que conseguiram convalidar e existem relatos de pessoas que não conseguiram convalidar. Até o ano de 2019, eu vi que tinha mudado a legislação e o rigor para essas convalidações. O que que acontece? Ficou mais difícil convalidar. Então, eu acredito que depois de 2019, uma vez que no Brasil já se aprovou o doutorado e mestrado EAD, note, com 80% da carga EAD, apresentação de dissertação em tese, com exceção desse período pandêmico, com certeza irá ser presencial. Mas note, tem muitos programas já de mestrado e doutorado EAD aprovado no Brasil. Uma vez que esses programas começaram a ser aprovados no próprio Brasil, a tendência é que essa convalidação para que você exerça essa profissão e ganhe na instituição como mestre, como doutor, até mesmo seja reconhecido, se torne cada vez mais difícil. Não estou dizendo que é golpe, não estou dizendo que não vale. Veja bem, eu dei o exemplo inicial para você entender que esses cursos, embora sejam 100% EAD, sejam de mestrado, sejam de doutorado, não são reconhecidos pela CAPES. Com relação a isso, você pode e deve procurar na própria CAPES. Além disso, eu tenho que elogiar o trabalho da CAPES, porque o telefone deles funciona muito bem. Entra lá no site, se você não achou, se identifica e peça a planilha e pergunte. Então, nós estamos oferecendo o mestrado business lá, reconhecido pela instituição X ou Y dos Estados Unidos. Ligue para a CAPES e pergunte, esse mestrado, esse doutorado é reconhecido no Brasil? A não ser que você queira fazer mestrado e doutorado só para a forma, só porque quer ser um mestre, só porque você quer ser um doutor. Agora, se você quer exercer como tal no Brasil, ser reconhecido no sentido de ganhar, é fundamental que você faça isso. A própria CAPES lançou uma campanha para que você escolha o seu programa de pós-graduação e não seja escolhido. Por isso, que no Brasil nós temos critérios para ingresso no programa de mestrado e doutorado. Embora eu reconheça que sejam realmente penosos em algumas instituições, é necessário para que haja uma certa seleção de mestres e doutores, tá certo? Pessoal, eu espero ter ajudado, eu espero que você aproveite esse vídeo da melhor maneira e lembre-se, tem dúvidas, deixe aqui para a gente que eu vou gravar um vídeo para você e se eu não souber, eu vou atrás com o maior prazer. Um grande abraço e lembre-se, você escolhe seu programa de pós-graduação, não ele escolhe você. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma